A rua Rodrigo Otávio será pavimentada da Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda até a rua Leopoldo Frois. O processo de licitação já foi concluído. Falta apenas a assinatura do contrato para o início das obras. O prazo para a conclusão é de 270 dias. Além da pavimentação e capeamento da rua, estão previstas a colocação de meio fio e calçadas, dispositivos de drenagem, galerias de água e sinalização. O investimento total será de R$ 2,2 milhões. Após a conclusão das obras, a rua Rodrigo Otávio deve se tornar uma alternativa para desafogar o trânsito na Avenida Carlos Cavalcante. A pavimentação é uma reivindicação antiga dos moradores. Há muitos anos a gente aguarda para esse asfalto. Você está vendo o estado da rua. Eles mexeram em tudo porque eram obras necessárias, mas que causam um transtorno danado, cheio de buracos, cheio de irregularidades nessas pedras irregulares. Será muito bem-vindo. Tomara que seja logo. Estamos aguardando.